Bom dia, domingo 18 de abril e na noite dos tempos tem poesia prato do dia Nuvens de literatura e tempestades de conversa fiada para atravessar a pandemia Do lado esquerdo do peito, volto a citar a canção da América de Milton e Fernando Brant para encerrar nossa viagem em torno da amizade E abrimos a rodada com Álvaro de Campos, um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa Cruz na porta, cruz na porta da tabacaria Quem morreu? O próprio Alves? Doa ao diabo o bem-estar que trazia Desde ontem a cidade mudou Quem era, ora, era quem eu via Todos os dias o via Estou agora sem essa monotonia Desde ontem a cidade mudou Ele era o dono da tabacaria Um ponto de referência de quem sou Eu passava ali de noite e de dia Desde ontem a cidade mudou Meu coração tem pouca alegria E isto diz que é morte Aquilo onde estou Horror fechado da tabacaria Desde ontem a cidade mudou Mas ao menos a ele alguém o via Ele era fixo Eu o que vou Se morrer, não falto E ninguém diria Desde ontem a cidade mudou E agora vamos com a poeta e educadora Cecília Meireles Num poema que ela escreveu em 1951 Recado aos amigos distantes Meus companheiros amados Não vos espero nem chamo Porque vou para outros lados Mas é certo que vos amo Nem sempre os que estão mais perto Fazem melhor companhia Mesmo com o sol encoberto Todos sabem quando é dia Pelo vosso campo imenso Vou cortando meus atalhos Por vosso amor é que penso E me dou tantos trabalhos Não condeneis por enquanto Minha rebelde maneira Para libertar-me tanto Fico vossa prisioneira Por mais que longe pareça Ides na minha lembrança Ides na minha cabeça Valeis a minha esperança E para encerrar A canção da América De Milton Nascimento E Fernando Brant Que eu vou ler É claro Que eu não sou louco De cantar uma música Que foi cantada Por Milton Nascimento Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto Que o outro lembrou E quem voou No pensamento Ficou com a lembrança Que o outro cantou Amigo É coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo E a distância digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa É ouvir a voz Que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar Beijos de máscara Porque atrás dela Está uma amiga Um amigo E atrás dessa dura realidade Está uma das maneiras De transformá-la A nossa imaginação Que vem do coração Que vem do coração Que vem do coração Obrigado.